Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Luciana Liviero aqui no YouTube. Hoje um encontro de gerações para falar de educação. Estou muito feliz em receber a deputada federal Tabata Amaral, cumprindo aí seu primeiro mandato em Brasília, e também o senador Cristóvão Buarque, ele que já foi ministro da Educação, que já foi governador do Distrito Federal e reitor da Universidade de Brasília. Que privilégio ter vocês dois aqui para a gente falar de um tema tão essencial para qualquer país. Eu lembro que a educação era colocada como prioridade nas pesquisas eleitorais, o que mais preocupava o brasileiro era a educação, e hoje nós estamos vivendo uma situação caótica, provocada pela pandemia e provocada pela falta de investimentos no MEC. Eu quero começar tratando de uma notícia que está repercutindo bastante, que é a história da conectividade. Como a gente sabe, foi aprovado pela Câmara, pelo Senado, um projeto de lei que prevê o uso de 3 bilhões e meio de reais para fornecer internet de graça e também tablets, para que alunos e professores de localidades mais pobres possam ter acesso à educação nesses tempos de pandemia. O presidente vetou, o Senado foi lá e disse que sim, que ia manter, e agora o governo federal está no Supremo Tribunal Federal querendo derrubar essa medida. Como é que vocês enxergam essa negação do governo federal que alega que vai extrapolar o teto de gastos? É isso mesmo? Não tem como contornar? Tabata, por favor. Tá certo. Luciana, senador Cristóvão Buarque, que alegria reencontrá-los, muitíssimo obrigada pelo convite. Luciana, nós fomos surpreendidos ontem com essa manobra do governo e acho importante colocar todo mundo na mesma página. A lei de conectividade é uma vitória da bancada da educação depois de mais de um ano de muito trabalho e muita luta. Eu fui relatora desse projeto na Câmara, foram meses de negociação para que o projeto fosse aprovado de forma consensual na Câmara e no Senado. Ele foi vetado pelo presidente da República, mais meses de mobilização para o veto ser derrubado com votos, em todos os casos, de parlamentares da base do governo, negociando com o governo, para mais uma vez você ver uma manobra tão baixa como essa, desrespeitando a bancada da educação, mas acima de tudo, desrespeitando os alunos. São 18 milhões de alunos, 1 milhão e meio de professores, que vão demorar ainda mais para ter acesso à conectividade, porque o governo, nesse esforço de protelar, de desprezar a educação, entrou como ação no STF. E aí me incomoda o quanto que eles desconhecem o projeto. Em cada argumentação do presidente ou do ministro, a gente vê que eles não têm ideia do que estão falando. Agora dizem que o projeto não diz de onde virão os recursos, sendo que desde sua primeira versão está ali bem clara qual é a fonte de financiamento. Inclusive, hoje, eu questionei o ministro, na comissão de educação, sobre esse descaso com a pauta de conectividade. Esse projeto poderia e deveria ter sido aprovado em abril do ano passado. A resposta dele é que eu era muito combativa, muito jovem, e que, enfim, não estava preparada, não era experiente para estar ali. E só trago esse ponto, porque eu sei que alguém como o senador Cristóvão Buarque, que eu tanto admiro, tem outra postura com a juventude, de querer ouvir, de valorizar quem vem de escola pública e quem luta pela educação. Mas, infelizmente, é um momento muito difícil, só que a gente vai continuar lutando. Senador, o que o senhor tem a dizer aí sobre esse assunto? Primeira parte final. Eu admiro na Tabata muitas coisas, mas uma é a juventude e outra é a responsabilidade. Tabata é uma das políticas, por isso eu dediquei um livro a esse grupo de políticos que ela representa, que fazem a política com sentimento de responsabilidade. A PEC do teto foi correta, o Brasil precisa disso. Agora, tem que tirar dinheiro de outro lugar. A proposta já diz uma fonte. Além disso, encontra-se um presidente que deseja, chama, inclusive, o presidente do Congresso e diz quanto vocês podem dar. Chama o empresário, chama tudo. Teria, sim, recursos se quisesse. Transbi não é esse dinheiro todo diante do PIB brasileiro e da carga fiscal. Agora, eu quero dizer que a tragédia da epidemia e do Bolsonaro juntos é muito grave, mas a tragédia da educação já vinha de antes. É como se houvesse um terremoto numa população de casebres, que eles caem todos. Isso aconteceu, por azar na história do Brasil, essa convergência entre Bolsonaro e epidemia. mas a educação já estava má e a gente precisava ter cuidado dela antes. Só que agora piorou muito e temos um governo que não cuida, não se preocupa. Verdade, senador. Inclusive, corroborando o que o senhor diz, eu acho que um exemplo são as universidades federais, que já vinham muito mal das pernas há bastante tempo e que agora, no governo Bolsonaro, correm o risco de não ter condição de reabrir depois da pandemia. Não só isso. Uma das coisas mais importantes da história educacional do Brasil, que é o Colégio Pedro II, criado em 1837, que recebia a visita do imperador, costumava ir lá conversar com alunos e professores, em setembro, termina o dinheiro que ele tem para esse ano. E olha que o dinheiro está previsto no orçamento. Não tem que tirar de nenhum lugar, já está lá previsto. O governo decidiu fechar e não liberar esse dinheiro. Faz isso com as universidades, faz isso com colégios federais, com as escolas técnicas e faz isso com essa urgência que temos de colocar computadores, tablets, celulares nas mãos dos alunos do Brasil nesse tempo da educação remota. O que está provocando, ajuda a provocar uma evasão escolar dramática, que eu já vou falar sobre isso, mas aproveitando essa questão do dinheiro que já existe e que não está sendo utilizado, a comissão externa da Câmara, que acompanha o trabalho do MEC, divulgou um relatório levantando que um bilhão e duzentos milhões de reais que já estão disponíveis para que serem empenhados na educação, não foram usados para nada até agora. Não há pressa. Parece que não há necessidade, Tabata. Luciana, os pontos que você e o senador trouxeram são muito importantes. Primeiro, hoje o ministro tentou dizer que a escolha seria entre água e saneamento e conectividade. Eu fiz questão de lembrá-lo que o governo colocou 30 bilhões de reais para comprar o Congresso com emendas do relator, que o governo colocou 3 bilhões de reais em orçamento secreto, ou seja, para trator, para tomar lá da Cá tem dinheiro. Agora, para a educação não tem? O que falta é uma prioridade. No relatório do projeto de conectividade está lá a fonte, o Fundo de Universalização das Telecomunicações. O problema é que o governo quer usar o dinheiro desse fundo para outra coisa e não para a educação. Então, há sim recurso que o que não há é prioridade. E isso que você trouxe, eu sou relatora da comissão externa que acompanha os trabalhos do MEC, o relatório foi aprovado hoje e é assustador, porque não só você vê uma queda dos recursos para a educação superior, para a educação básica, mas é uma inoperância, não é só que a administração do MEC é ideológica, é omissa, é que eles são ruins de trabalho, tem dinheiro em conta que não está sendo utilizado. Tem um programa que é justamente para conectar escolas. Nos oito primeiros meses de 2020, zero, zero por cento desse programa, do seu recurso, foi executado. Tem esse exemplo que você trouxe, ou seja, o dinheiro está em conta, ele fica parado, porque o governo não consegue trabalhar, ele não consegue executar. Uma outra coisa que a gente apontou são creches, escolas, cuja construção está cancelada, está paralisada, está com algum problema. Então, é mais uma vez, esse problema de gestão, não é coisa ideológica, do Twitter, glamorizada. É um governo que não trabalha na educação. E aí, como o senador disse, nenhum governo nunca priorizou a educação nesse país, mas nenhum nunca desprezou a educação como o governo Bolsonaro tampouco. O senhor concorda que a educação está sendo desprezada, senador? Desprezada, mas muito, muito. Eu fiz uma carta ao presidente da CPI do Covid, dizendo que eles fizeram, estão prestando um grande trabalho em mostrar o genocídio de quase 530 mil. Mas, se tivesse tempo, essa CPI devia analisar um outro tipo de genocídio, um genocídio da mente brasileira que esse governo está provocando com esse tempo todo de escolas fechadas. E eu não quero sacrificar professores nem alunos. Desde o primeiro momento, era possível ter uma política que abrisse as escolas poucos meses depois, com medidas sanitárias, cuidadosas. eu até ouso dizer, criando uma espécie de proteção para crianças, escolas e professores. Nós desprezamos a educação e vamos pagar um preço altíssimo. Depois que termine a epidemia, graças às vacinas e apesar do governo, nós vamos chorar os mortos, mas a vida continua. Tem alguns dados. A educação é um retrocesso que demora décadas, às vezes, para pelo menos muitos anos, para recuperar. O Banco Mundial, senador, o Banco Mundial já fala numa perda de aprendizado de 8 a 10 anos. O Brasil só perde para a Bolívia em tempo de escolas fechadas por causa da pandemia. E aí a gente entra na questão da evasão escolar só até janeiro desse ano. Já passaram-se seis meses e o número já foi atualizado. Tabata, talvez você tenha, deputada, quatro milhões de alunos já tinham abandonado a escola. Esse número hoje, certamente, deve ser ainda maior. E como é que você traz esse pessoal de volta? Que desafio! Foram tantos anos para conseguir garantir a presença das crianças e adolescentes nas escolas? E agora, como trazê-los de volta? Estão aí agora para o crime organizado, né, deputada? Por isso, inclusive, que você, na hora de decidir para a volta das aulas presenciais, acabou cedendo a esse apelo por entender que esses jovens estão em risco fora da escola. Essa é uma realidade muito presente para quem mora na periferia, para quem anda. E eu falo de uma realidade de São Paulo, que está longe de ser a mais vulnerável do nosso país. As crianças e adolescentes estão na rua, sem máscara, trabalhando, sofrendo abuso, sem alimentação, sem estudar, porque a gente não enfrenta, não olha para a educação com seriedade. É, sim, possível fazer uma volta às aulas seguras, mas é muito difícil que isso aconteça quando a gente não tem um MEC, quando não há nenhuma coordenação, quando parece que, sabe, está tudo bem. A gente tem cinco milhões de crianças que não puderam estudar durante a pandemia e ninguém parece se preocupar com isso. E em uma outra conversa com a Luciana, eu tive a oportunidade de falar sobre isso, mas antes da pandemia, antes dessa gravidade, a gente já perdia 200 milhões de reais por ano com um contingente de jovens que não terminavam o ensino médio, porque aquele jovem que não termina o ensino médio vive menos anos, tem empregos mais precários, é menos produtiva, adquire doenças mais graves, mais chance de se envolver com a criminalidade, é um custo para toda a sociedade, isso é o que a gente consegue medir. Então, na minha opinião, a nossa prioridade, número um, para além da questão da conectividade, da vacinação dos profissionais da educação, de garantir essa volta segura às aulas, é essa busca ativa. A gente não pode se contentar com 5 milhões de crianças fora da escola, a gente vai ter que convencê-los a voltar, porque o nosso desenvolvimento social e econômico depende disso também. E aí, só para pontuar que tem um projeto que a gente está defendendo na Câmara, que é o PL 54 de 2021, que cria uma poupança para alunos de baixa renda no ensino médio, justamente para que a gente possa reconquistá-los com a educação. Senador, o senhor foi ministro da educação no primeiro mandato do ex-presidente Lula, e eu tenho certeza que ali houve já um trabalho para trazer essas crianças e adolescentes para a escola, né? O senhor pode dizer, falar desse desafio que vai ser, que a gente vai enfrentar de novo pela frente? Eu fui no primeiro mandato e no primeiro ano apenas, e começamos um trabalho disso, mas lamentavelmente, o governo federal tem pouco impacto na educação de base, por isso eu defendo tanto que o Ministério da Educação seja Ministério da Educação de Base. As universidades ou fazem o seu ministério, ou entram em outro ministério, mas nós precisamos que a questão da crença seja nacionalizada. Portanto, a educação de base não pode ficar só nas mãos dos municípios com algum dinheiro que o governo federal manda. Temos que nacionalizar. Agora, eu estou como exemplo melhor isso de ir atrás das crianças do que eu fiz como governador. Aqui eu ligava para os pais quando uma criança faltava aula mais de umas vezes. Aqui a gente ia buscar. Aqui nós retiramos as crianças, naquela época tinham muitos da rua levando de volta para a casa e pagando um salário mínimo para a família receber seus próprios filhos. Desde que não faltasse aula. Tem que ter um esforço nesse sentido. Uma criança fora da escola é o Brasil inteiro que perde. Eu até me dei um minuto para citar um exemplo que fica até incômodo de citar. Os navios negreiros tinham um marujo encarregado de impedir que os escravos pulassem no mar. porque o traficante sentia que isso era um prejuízo para ele. Nós não temos alguém fiscalizando para que a escola seja tão boa que nenhuma criança pule no mar da deseducação. Porque, como a Tabata lembrou, o que passa uma criança que não tem educação quando cresce é como se jogasse no mar. Não morre por falta de oxigênio, mas morre por falta de emprego, de renda, de salário, de tudo. exige de conhecimento. De capacidade. Nós precisamos meta zero para desflorestamento da Amazônia e evasão zero para nossas crianças. Precisa de um programa desse tipo no Brasil. Para isso, precisa de um ministério do ministro que cuida da educação de base. E a verdade é que esse aí não tem vontade, o governo não tem, mas mesmo que tivesse, não ia conseguir fazer muita coisa. A verdade é que o ministério é o ministério das universidades e das escolas técnicas apenas. É, lamentavelmente. O senhor citou aí esse projeto que era de ligar e tal, e de dar uma recompensa para as famílias que era o Bolsa Escola. Muito importante e que realmente fez a diferença. Para encerrarmos, falamos tanto sobre esse governo, claro, eu queria saber, Tabata, deputada, você que está na Câmara dos Deputados, senador, você que está em Brasília, conhece as pessoas, conhece como a máquina funciona, como anda a questão do impeachment de Jair Bolsonaro. Está ganhando força? Nós vemos agora as pesquisas que mostram que cada vez mais pessoas não votariam em Bolsonaro numa eleição em 2022, a rejeição vem aumentando bastante, e, por outro lado, nós vemos denúncias cada vez mais graves surgindo contra esse governo. Como é que está aí a temperatura do impeachment em Brasília? Me permita dizer apenas que eu torço pelo impeachment, mas quem pode dizer qual é a temperatura é a deputada Tabata, eu quero ouvir o que ela vai dizer. Luciana, estou falando diretamente do Senado, estou aqui no gabinete do senador Alessandro Vieira, que vem fazendo um trabalho muito bacana, muito que nos orgulha na CPI, e o que eu poderia dizer para vocês é, o impeachment ainda não é a coisa mais provável do mundo, porque é um convencimento a ser feito, mas ele está na pauta, e ele está na pauta, inclusive, em cima de parlamentares do dito centrão. Ou seja, é a primeira vez que eu vejo esse tema sendo discutido não só pela oposição, mas também por um grupo mais abrangente, que eu vejo líder partidário falando sobre impeachment, que eu vejo parlamentares mais ao centro falando sobre impeachment, e com certeza a CPI da Covid a nos mostrar que não só é um governo negacionista, omisso, que despreza a ciência, que despreza as vidas, mas que é um governo criminoso, que tentou lucrar, ganhar dinheiro em cima de vacina, em cima de vida de pessoas, isso mudou muito o cenário. Então, eu estou sim esperançosa de que a gente possa continuar com essas investigações e mostrar para a população brasileira que, olha, o que o Bolsonaro representa é o pior do pior. Ele é corrupto, da pior espécie, ele faz muito mal, ele despreza as vidas, e a gente precisa, enquanto sociedade, saber se unir para superar esse desafio. E aí, o nosso desafio, como eu mencionava no começo, é justamente mostrar que esse não pode ser um movimento apenas da esquerda, apenas do setor da sociedade, tem que ser de toda a sociedade. Eu acho que a gente tem condições, sim, de fazer isso, porque é muito grave o que está sendo descoberto pela CPI aqui no Senado. Ok, deputada, muito obrigada. A minha pergunta aqui, eu tenho certeza que de muitos, é, mas o que que falta, para mudar esse mindset aí, essa mentalidade dos parlamentares? Mas a história vai nos dizer. Deputada Tabata Amaral, muito obrigada pelo seu tempo, muito obrigada pelo seu trabalho aí, pela educação. Senador Cristóvão Buarque, obrigadíssima por ter aceito também o nosso convite para esse encontro de gerações aqui. Muito obrigada. Meu carinho a vocês dois e a todos que nos acompanham, muito obrigada. Tchau, tchau. Também. Quero estar mais vezes junto com você, Luciana, e com a Tabata. Vamos combinar, um prazer. Tudo de bom, gente. Muito obrigada. Tchau, pessoal. A vocês todos que participaram aqui também desse vídeo, deixe seu comentário. Qual é a sua experiência com relação à educação? O que que você tem para contar para a gente? Estuda numa escola pública? Conhece alguém que estuda? Está estudando? Deixou a escola? Conta aqui, para a gente entender melhor o que que está acontecendo nesse Brasilzão aí, sem educação. Não esquece de compartilhar esse vídeo, você viu quanta coisa importante foi dita aqui hoje, quantos alertas foram dados aqui hoje, e inscreva-se no canal se por um acaso você é novo por aqui. Muito obrigada pela companhia, deixe o seu like e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.